Manel no atacadão das frutas comendo maçã Tá gostando da maçã Manel? Onde é o nome do homem? É disso Atacadão das frutas Tá gostando da maçã? É show papai, tamo junto misturado ao vivo Diretamente aqui Do líder de vendas aqui ó Show papai, tamo junto misturado ao vivo Aqui ó, barrigo do lar fazendo a cobertura Ao vivo aqui no atacadão Da sua organização é disso Líder de vendas da cidade de Itapipó Manel do deserto Comendo a maçã pra ficar bonitão Forte pra namorar a noite, né Manel? Só se quer o dinheiro, viu? A noite vai namorar Eita Manel desenrolado Bota quente Manel do deserto Só tem tu mesmo Esse é o fenômeno, comendo maçã aqui Vocês donos de lanchonete, restaurante Vem fazer suas compras no atacadão das frutas Preço bom, qualidade Higiene em primeiro lugar pra vocês ó Show Cheiro verde, 3x2 Mais, mais